Aí pessoal, a gente tá fazendo aí a manutenção no cardan dessa R1200GS, tá? Então a gente faz toda a desmontagem aqui pra fazer limpeza, lubrificação. Esse aqui não tava ruim, tá? É uma moto que a gente já tinha feito uma revisão há um tempo atrás. Geralmente eles enferrujam e colam aqui, né? Nas estrias. Tá? Então agora a gente tá desmontando aqui. Vamos fazer toda a limpeza, ó, e lubrificação. A gente tira a balança fora, tá? Porque a gente gosta de fazer toda a limpeza dela lá por dentro também. Muita gente só tira o cardan, lubrifica e monta de novo. A gente tira a balança e a gente vai seguir a orientação agora da BMW. Saiu um comunicado deles aí, da BMW Alemanha, pra fazer um furo aqui, ó. Embaixo da balança, tá? Pra drenar. A gente vai fazer um dreno pra qualquer água, umidade que entre aqui, ó. Não fique lá dentro estragando o cardan, tá? Porque o cardan, né? Pra quem não conhece, trabalha aqui dentro, ó. Então ela tem muito problema nessas vedações nas coifas que vão aqui, tá? Que são essas. De acabar entrando água aqui, enferruja tudo, trava ali no eixo. Então a gente vai fazer um furo aqui, tá? E aí vai existir um dreno aqui. Então toda vez que pegar chuva, lavar moto e tal, é só abrir o dreno aqui e escoar qualquer água que possa vir a entrar aqui. Beleza? Vou mostrar pra vocês o procedimento aí. Vou pôr aí no vídeo também o informativo da BMW Alemanha, tá? Orientando pra fazer isso. Então não é... Mais uma vez, não é na orelhada, tá? A gente faz porque é o certo de se fazer mesmo, beleza? Olha aí, pessoal. A balança aí já limpinha. E olha porque que é legal desmontar, tá? Porque que a gente gosta de desmontar. Já dá uma... Geral nesse esrolamento da balança, olha como tá feio, ó. Então a gente vai limpar os rolamentos agora. Tá? Engraxar de novo. Isso aqui a gente abriu, né? Ele é blindadinho assim. Agora a gente vai engraxar e deixar zeradinho. E aqui, ó, já o dreno já feito, tá vendo? Então a gente faz um furinho. Olha por dentro como fica legal. Então agora não fica mais água aqui, tá? Qualquer água que acabe entrando aqui, é só vir tirar a tampinha e drenar. Tá? Vou mostrar pra vocês, ó. É um bico. Bico de válvula, né? Só que sem a válvula. Então virou só um dreninho aqui, ó. Beleza? Fica bem feitinho. É melhor do que deixar só um furo aí. Com qualquer borrachinha, alguma coisa que possa cair. Beleza? Então fica discretinho. Na moto lá não vai dar nem pra ver. Mas de vez em quando é só vir aqui, drenar aí pra ver se tem água dentro. Já montando a balança aqui, ó. As estrias já engraxadinhas, tá? Então a gente vai só engraxar o cardan bonitinho. Colocar lá no lugar. Ó, o cardan já no lugar. Montadinho ali, tudo certinho. Aqui já limpo e engraxado. Já engraxamos também esse rolamento. Agora é só fechar. Aí pessoal, e agora finalizado, ó. Tudo montadinho, limpinho, engraxado. E aí o dreno aqui embaixo, ó. Então de vez em quando agora é só vir, ó. Abre o dreno. Esgota aí se tiver alguma água aqui dentro. Fecha de novo. Beleza? Aí vai preservar o cardan aí. Bom por muito mais tempo.